Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Lucão aqui, vim falar hoje sobre mais um filme dessa produtora maravilhosa que é a A24 ou A24. Cara, essa produtora sensacional já rendeu tanto vídeo aqui pro canal que eu vou deixar aqui pra você um cardzinho pra playlist só de críticas sobre filmes da A24 que a gente tem aqui no canal, certo? E bom, vou falar hoje sobre Bodes, Bodes, Bodes que aqui no Brasil ficou morte, morte, morte mas que eu não achei que combina tanto com o que se retrata ali no filme vou explicar um pouco depois, vamos lá. O filme é dirigido pela Halina Raine ou Raine, ela é holandesa, não sei pronunciar o sobrenome dela corretamente e é o segundo longa dela, ela tem um outro longa lá em 2019 e tem mais um curta, mas é só isso que ela dirigiu até hoje esse é só o segundo longa dela e a roteirista é uma estreante que é a Sarah Delap também não tenho muitas informações sobre ela e em que ponto o filme já começa a ficar interessante o elenco desse filme é super reduzido só tem oito pessoas e os principais nomes ali são o Pete Davidson a Rachel Cenot que protagonizou Shiva Baby que é um filme que o Geraldo falou aqui no canal vou deixar aqui o linkzinho pro vídeo dele lá e a principal, que é a protagonista, que é a B vivida pela Maria Bacalova que foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante no ano retrasado por Borat 2 e bom, ela faz aqui a B que é a namorada da Sophie a Sophie vivida pela Amandla Stenberg e elas estão indo pra uma festa desse tipo de pessoal que se reúne pra curtir furacão e tempestades e tudo mais sei que tem uma galera aprecia se unir pra passar por essa experiência de quase morte, talvez e eles estão ali festejando ela é, óbvio, a pessoa novata no grupo então demora um tempo, né pra o povo se conectar ali com ela ela é mais retraída fala pouco se comunica muito pela linguagem corporal ainda que muito retraída porque parece todo tempo que ela tá com medo de estar ali com aquelas pessoas que ela não conhece e qual é, talvez, o principal motivo desse medo dela? todas as pessoas que estão ali todos os amigos da namorada dela são pessoas ricas e ela, aparentemente, é pobre, tá ligado? então, ela já fica com receio de estar destoando daquele grupo de pessoas por um motivo muito óbvio é a diferença social e o filme brinca muito com esse tipo de coisa ele vai jogar o tempo todo na nossa cara como são as relações sociais entre pessoas nesse novo mundo em que vivemos de tecnologia e redes sociais a vera sabe? muita coisa assim então o texto ele fica toda hora provocando essa parcela de pessoas que pode se dizer que são fúteis ou que só tem um prestígio social por causa do dinheiro da família é basicamente a diretora jogando na cara dos ricos que eles são só ricos eles não são legais e aí eles decidem no auge da loucura ali de festa tudo mais abuso de drogas ilícitas e álcool tudo mais a jogar um jogo que é o Boris 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 e esse é o motivo de eu não achar que o nome português combina com o filme porque esse jogo ele é aquele velho jogo do detetive que você tira num papelzinho e se você for o ladrão você tem que matar o pessoal piscando só que de um jeito muito mais diferentão em que as pessoas podem se mover pela casa e podem se esconder e o assassino tem que achar as pessoas matar elas e aí quando alguém tromba um corpo eles gritam Boris 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 porque achou um corpo e aí em determinado momento morre alguém e aí começa-se todo o mistério quem é o assassino quem matou tal pessoa e todo mundo começa a investigar junto e vira um pandemônio aquele negócio porque além de tudo eles estão sem energia sem celulares então eles tem que achar quem é o culpado por aquela morte e assim esse filme ele vai ser um caso de ame ou odeie ou as pessoas vão adorar o final que cara é sensacional ou as pessoas vão odiar principalmente porque pode estar falando diretamente pra elas quando eu disse lá dessa relação de jogar na cara das pessoas fúteis que elas são fúteis o filme faz muito bem isso então muita gente vai se sentir ofendido talvez vai se sentir mal ou esse tipo de coisa porque o filme está jogando na cara delas o que elas são e o final é completamente sensacional e bom é isso gente se você já assistiu o filme deixa um comentário aqui embaixo fala o que você achou principalmente do final tenta não dar spoiler pro pessoal que não assistiu ainda se você não assistiu procure assistir tire suas próprias conclusões volta aqui deixa um comentário não se esquece de se inscrever no canal deixa um like pra gente aqui ajuda muito o nosso trabalho aqui no youtube ativa o sininho pra ativar as notificações e fique por dentro do melhor conteúdo de cinema do brasil certo um abraço um beijo e até o próximo filme e até o próximo filme